O feriado de finados movimenta as rodovias federais na região. Estimativa, 680 mil carros devem passar pela BR-101 Sul nesse feriado prolongado. E o Júlio César abre a nossa série de informações aqui no BG, trazendo mais detalhes. Júlio. A movimentação ainda é considerada tranquila pela polícia rodoviária. Estamos falando em termos de polícia rodoviária estadual e também federal. Nesse momento, estamos aqui na SC-108, rodovia que dá ligação Criciúma a Uruçanga, passando por Cocal do Sul. Esta rodovia geralmente é muito mais movimentada ao longo da semana, dos dias úteis. No entanto, no dia de hoje, a movimentação é relativamente tranquila. A grande expectativa realmente para a polícia rodoviária, na questão da Polícia Rodoviária Federal, nas BRs do estado de Santa Catarina. Essa sim terá uma movimentação muito intensa nesta quinta-feira de feriado e também ao longo do final de semana até domingo, no retorno, onde muita gente vai aproveitar esse feriadão. Muita gente que emendou esse possível feriadão. Expectativa aqui no sul do estado de Santa Catarina é pela movimentação de mais de 680 mil veículos passando pela BR-101 no sul do estado de Santa Catarina. Na região norte do estado de Santa Catarina, esse número quase dobra. Movimentação pode passar de 1 milhão de veículos. Por isso, a orientação da polícia, tanto para a SC quanto para a BR, é que a pessoa que vai pegar a estrada tenha sempre muito cuidado. Revise o veículo antes de sair de casa. Não utilize celular. Fique de olho na situação também dos seus pneus. Isso é muito importante estar de olho. Hoje pela manhã mesmo, nessa SC-108, nós flagramos aqui um capotamento que aconteceu. O cidadão acabou perdendo o controle. Na verdade, estava indo até o trabalho e o cidadão perdeu o controle do automóvel por conta da pista molhada. Tem que ter atenção nisso. E se beber, não dirija. Porque a polícia estará com barreiras ao longo de todo o estado de Santa Catarina. O melhor horário para retorno da viagem é domingo pela manhã. Domingo pela tarde o fluxo vai aumentar muito. Muita gente deixa para retornar só depois do almoço. Então, se você puder planejar a viagem de volta para a sua casa, pode aproveitar esse feriado e retornar no domingo pela manhã. É a indicação da polícia rodoviária. Agora, voltamos ao estúdio.